Olá pessoal, esse é o meu primeiro vídeo do canal, então sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai começar jogando um jogo chamado Five Nights at Freddy's, é um jogo que eu gosto. Tomara que curtam o vídeo e bora lá ver! E não vai aparecer a sua cara e não esprende. E aí, eu tô na casa da minha prima, não é, 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 não é. E aí, eu tô na casa da minha vida. E aí, eu tô na casa da minha vida. E aí, eu tô na casa da minha vida. E aí, eu tô na casa da minha vida. E aí, eu tô na casa da minha vida. E então até hoje, o último que vai voltar é o favor de ação. Nossa, hein? Precisamente esse, capítulo 20, texto possível. Ih, alguém saiu. Alguém saiu também. Vou lhe dar isso. Onde é que tem que tirar? Onde é que tem que tirar? Não está aqui, gente. Eu não vou castigar meu alívio. Olha ele, olha ele. Onde é que tem que tirar? É isso? É isso? Mais ou mais, especialmente com esse, mais adentro. E a pessoa trazendo a calinha. É que é muito mais. O que eu tenho aqui, que eu estou aqui mesmo, para dar um contador. É a sensação do Senhor, para ter e concluir sobrenagem. Não, não. Um direito ou protegido por ele. E isso, uma volta a falar. Vamos agora. Que lindo mais que ele não. Estamos em geral. Estamos diante de fazer molho, mano? É isso, olha o molho lá no corredor. Esse é o 유럽inho. Cidade ainda está no palco. A fica ainda está, lá você. Vamos lá. Tá de olhar para a música. Paulista. Vou morrer. Vou morrer, galera. Vou morrer. Tá vendo que eu vou morrer? Nossa, não, galera. Me dá minha vida aqui. Não, não, galera. Deve estar doido. Vou estar mandando isso agora. Vem, parque! Vem, parque! Agora é noite 2. Tomara que eu não tome Dump's Care, galera. Tomara que eu não tome Dump's Care. Quase que eu morro naquela noite. Quase é meu Fred! Chateu! Eu tô de onde vocês vêm pra virar? Olha que eu vou morrer. Tava. Pode vir me doendo ali. Vai dar ali. Tava. Táاخき. Tava. Tava na raiz akan. Tava. Tava. E aqui eu vou colocar o aparelho. Eu vou colocar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.